E aí galera, aqui tá falando, aqui é o LHDSF com mais vídeo pro canal, tô aqui trazendo mais um jogo em flash Me pediram pra trazer jogos do... do Drift, Super Drift Só que eu procurei, eu procurei, eu tinha desinstalado ele e instalei de novo, só que eu não encontrei mais aquele jogo lá Aí vamos lá, vamos jogando esses jogos que eu tô encontrando aqui, esse aqui é um dos jogos que eu jogava muito também Eu jogava ele pelo famoso pega-jogo Pouca gente conhece, mas ele era um ótimo aplicativo de jogar jogos do... em flash Bora lá então, esse aqui são uns comandos, tá um pouquinho embaçado, porque a tela dele é minúsculo, deixa eu ver, tá estranho Pra ver se ele fica menos embaçado Deixa eu ver uma coisa Bora lá então, esse aqui é os comandos... é o Z, o X e o C que faz... os golpes... bora lá, bora começar... Esse aqui daqui, esse rodopio aqui, insano... e tal, bora dele, isso que basta... eu lembro que ele tinha uma música galera, tinha uma musiquinha da hora nesse jogo Ainda bem que não tem... porque senão ia dar cup ride... a gente tá em cima de uma mesa... sai fora... ah, vou usar meu rodopio... Vamos, vamos, vamos... sai fora... ah, tô apanhando aqui cara... vem... ah, sai fora... vem... levanta... bora... ué... vem cá então... então bora... Olha os cara aqui... tomou bem na cara... vem... acho que esse mais escuro... nossa, tá um... com um negócio agora que tô querendo me bater com o pau... sai... Vem... nossa, toma de longe... tomou sem encostar... o que que o X faz? Nossa, o X pula né... ai... levanta... nossa, eu vou perder cara... olha minha vida... Vou ter que... bater com ele assim, porque senão vou morrer... olha lá, olha lá, olha lá... o cara, velho... oi cá... olha... Por que que eu não consigo mais usar aquele rodopio... morri... ah, bosta... vai, vai... Eu tô apanhando cara... nossa, que trem difícil... o tempo tá zerado ali galera... entendi não... ah, vou apanhar aqui... vem... vou tentar usar os golpes também... viu, usei o negócio sem querer... ah... sai fora... vem, vem... ah, bosta... Vem cá... não vai ficar dando paulado em mim não... levanta... beleza... vem... levanta... olha os cara aqui... toma... eles podiam cair lá em baixo... Eita, velho... ah... no... ah, sai fora cara... ainda bem que esse aqui tá bugado... e eu desbuguei ele... hum... ah, que isso... eu vou tomar... ah, calma... eu morri de novo cara... será que eu tenho... ih, eu pensei que eu tinha vida infinita... não tenho não... se eu morrer, tá bom... vem... 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 Vem, vem... podia dar pra usar esse trem infinito... ah... nossa... é minha última vida galera... é minha última vida... ah... sai com esse pau pra lá cara... Roma... Roma... nossa, e a vida deles estão durando mais agora... Ah, sai... ah... sai... que isso... vixi... toma... no... segura... segura... Vem, 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 vem... chega mais... esses cara não morre... ah... sai pra lá... esses cara não morre... tchau... meu Deus... esses cara... tá bugado, velho... É... vamos... nossa senhora... ah... apertou o botão errado... ah, sai fora... ah, morri de novo... foi minha última vida galera... game over... ah... não, cara... Vamos lá, vamos ver se a gente consegue O que é esse Kigun? Ah, a vida do protagonista Vamos aumentar pra 10 Revertei Vambora Só não entendi porque não tem a musiquinha dele mais Ah, sai fora Eu ia ver se tem música Ah, que isso? Eu tô apanhando feio aqui, cara, galera Toma Vem, vem Ah, mas que bosta Ah, sai fora Nossa, eu tô apanhando aqui Eu tô no sacode aqui Vem Pronto Pronto, foi os dois de uma vez Então vem Você não Você pode ficar aí no cantinho Porque eu quero enfrentar só com esse aqui primeiro Ah, vai dar paulada agora Aqui é o cara da paulada Ah, mas que bosta Vai, vai, vai Dá o rodopio Dá o rodopio Ai, sai fora Aqui não Ah Que isso, cara Ah, não Ah, não Nossa, que joguinho Não imagina Que isso? Eu não imaginava que esse jogo era tão difícil assim não Eu acho que Na minha infância era mais fácil Vai fora, cara Vem cá Eles tão correndo de mim Ah, você vai levantar de novo? Porque quando eu tô batendo em um Os outros vêm pra cima Enquanto que eu tô focado em um só Esses caras não vêm Ficam fugindo Olha lá Nossa, vai vir dar paulada ali Vem, vem Vem, vem Só falta um Cadê o cara? Ah, tomou Pua Nossa, será aquela parte que eu perdi, hein? Ah, sai fora Nossa, esse cara é bom Esse é mais escuro Ele é forte Sai fora Nossa senhora Um cara que não tinha nada a ver com a história Apareceu Do nada Vai, vai, vai Ah, que isso Nossa, eu já tenho Eu já tô só com sete vidas Bora Sai fora Tá, tá Nossa Mixe, tá indo tudo de uma vez Ah, mas que bosta Perdi o combo Sai fora Nossa, esse escuro aqui me dá uma raiva Nossa senhora Sai fora Sai fora Vem, 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 vem Vem cá Vem cá Nossa Esse cara morre não, velho Moça, olha a vida desses caras Não diminui Parece que apareceu mais Vem, vem Vai ser tudo de uma vez Vem Vem Ah, e pro outro lado Pro outro lado Ué Bugou Vem Ah, eles tão com dano pra o lado Esses paulados É feio aí dele Que isso Sai fora Ah, não Fez vida É possível, cara Ah Vem, vem Nossa senhora, velho Que isso Ah, beleza Tô apertando o trem errado também Tô apertando o trem errado também Vem, vem Quero que venha todo mundo Ah, sai fora Ah, que isso Nossa Nossa, é infinito, cara Não para de aparecer Tá pro outro lado Nossa senhora Pra pular pro outro lado, cara Quer ver que vai aparecer um cara nas costas Sabe por que eu tô de costas pro negócio Pô, 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 pô Pô Vai, levanta Sabia Ah, beleza Toma Beleza Até que enfim Agora só tem Só tem quatro agora Vem Tô te esperando Esse cara bugou Ficou lá Cadê os cara? Ah, tá aqui Nossa Você vem Você vem Você não vem não Você vai ficar aí, cara Ah, eles estão aqui, ó Ah, sai fora Tem dois Tem dois Vem Tô te esperando Acabou tudo E agora? Agora, nossa senhora Que demora pra passar de fase Você tá aí doido Sobe Uma eternidade Nossa senhora Eita, Lele Olha esses golpes Se liga nos golpes Nossa Olha as manobras do bicho Olha a foto do Homem-Aranha ali em cima Nossa Vai ser muita épica Eita, o cara é chefe O cara é Aqui não Não vou dar chance pra você, não Ah, que isso Eita, puxa Nossa senhora Eu já morri Como é que eu vou Como é que eu vou derrotar esse bicho? Vai Não vou deixar ele levantar, não Quero ver Vão, vão Ai, ai, ai Escapou Ah, que isso Olha isso Olha esse cara Eu vou correr Ó, vem, 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 vem Vem, vem, chega mais Chega mais Tá correndo de quê? Chega mais Ai, pulei pro lado errado Boa Vai, vai, vai Que Nossa senhora Nossa Tô apanhando fake Nossa, que isso Me dá um Me dá um descanso Meu Deus Cara Olha isso Morri Faleci Ah não Ah não, cara Eu vou perder Esse trem, cara Vou perder todos Olha lá, olha lá Toma Meu Deus Nossa senhora Sai Nossa, quase que eu errei o chute Vem, vem, vem Vou errar Eu errei essa bosta Vem Vem Ó Nossa senhora A vida dele Além de ele ser forte A vida dele Eu vou morrer Aqui será o meu fim Eu não vou conseguir Passar desse cara aqui Não vou conseguir Sério mesmo Olha esse cara Eu não consigo bater Nesse cara Vem Foi isso Não, não Tá sem condição Esse cara Não, peraí Tem que apelar Ah não Eu parei Eu parei Ah, eu ia tentar Dar um golpe diferente Olha o que aconteceu Três vidas Ah, bosta Meu Deus Acabei com a Toma na cara Mas tira pouco dano dele Estranho Aí Eu quero Ah não Eu queria poder fazer uns golpes Diferentes também Cara Meus golpes É muito simples Vou ter que ir fazendo isso Até acabar Esse cara Nossa Por que eu tô levando dano também Ah, mas que bosta Eita Lele Não atingiu ele O negócio Ah, eu vou perder Cara Toma na cara Toma na cara Consegui bugar Consegui bugar o jogo Consegui bugar o jogo Ah, mas que bosta Eu não sabia não Me fui trollado Pensei que ele ia voltar pra Vai, vai, vai Gira Nossa Acertei ainda Meu pulo baixinho ainda deu Nossa senhora Tá ficando azul de novo Galera Ah, eu vou perder Eu vou perder Galera Não tem jeito Ah, não tem como mais não Não tem como mais Não cara Esse cara é impossível Véi Ah Beleza Nossa Por que que o azul Tá diminuindo Ó O azul foi Ah Agora tá ficando Amarelo Meu Deus Olha a força Desse bicho Cara Agora que tá ficando Amarelo E eu tô no meu Eu tô na minha última vida Agora que ele começou A ficar amarelo Ah Vai cagar Meu Deus Perdi Acabou E o vídeo também Não deu certinho Em 20 minutos Mas então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Não deu galera O cara O cara é o próprio Jack Chan Até o próximo vídeo Fui